Olá pessoal, bom dia, tudo bom gente? Então hoje eu quero estar fazendo esse vídeo aqui bem rapidinho mostrando a atualização da flor da Wanda. Olha, naquele dia eu mostrei saindo a haste, tem três semanas que eu mostrei a haste saindo aqui bem pequenininha, ela estava saindo ali e agora olha como ela já cresceu muito e já está com os botões, um, dois, três, quatro, pelo menos quatro ali, parece que um pequeno, estou vendo ali ó, então já está os botões formados, eu achei rápido, embora eu nunca tenha acompanhado nenhum, assim, uma floração de Wanda, né? Mas eu achei que foi rápido, né? Que me disseram que ela demorava muito, quando botar a hastezinha para depois vir a floração Então, olha, a gente está vendo os botões meio amarronzados, então eu esqueci a cor dela, mas parece que era, assim, um tom de marrom com duas cores, assim, uma parte mais escura e a mais clara. Então é isso, né? Pediram para me mostrar novamente como ela que estava, e aí então eu vou, eu estou mostrando aqui, né? Agora eu só vou mostrar quando já tiver a flor aberta Então, gente, eu tirei um vaso que estava aqui com os tronquinhos, deixei só, mas só deixei esse aqui porque a madeira da pinha, ela, da manga, ela apodrece muito rápido, ela já estava balançando e ainda caiu ainda meus tronquinhos duas vezes, aí eu tirei, estou até com os tronquinhos aqui em cima Olha, os tronquinhos estão aqui em cima para poder eu conseguir alguma coisa para pendurar eles aqui ver se eu consigo botar mais um ferro aqui para colocar eles Então, aqui as outras, as mudas, e quero estar mostrando também esse replante daquela cateleia que eu fiz há poucos dias, aquela que estava no cachepô é que é a lélia, a lélia purpurata cárnea Então, ela estava naquele cachepô que estava toda podre as raízes, né? Então, quando eu coloquei ela aqui, ela já tinha, estava saindo esse broto esse broto aí, ele estava começando a sair eu botei aquela pedrinha ali embaixo para calçar e ele está saindo e já está vindo com a espata, ó só não sei se vai vir floração, né? que eu também não sei a época dela florir mas eu sei que ela não sentiu nadinha, gente, com o replante então, aqui ela está com esta gema aqui e ali vai sair outro broto novo para lá então, tem aquele lá, do lado de lá, vai sair outro para cá então, era isso que eu queria mostrar hoje, né? ali também, hoje eu vi uma espata eu nem tinha visto a espata ainda, já vai apontando o botão ali tem outra também aqui que para mim, que ela só florescia de espata verde essa catileia aqui, que eu chamo ela de gigante está meio embaçado, gente, o celular não sei se estava para vocês verem direito então, eu chamo ela de catileia gigante porque ela dá uma flor muito grande então, ela estava botando as espatas e secando secou uma do lado ali aí secou essa e agora saiu com a floração e ela está com aquela outra espata lá então, quando ela saia a floração eu vou mostrar para vocês e hoje é só, né? era só para me atualizar a floração da vanda certo, pessoal? então, espero que vocês gostem deixem aí o comentário de vocês que vocês compartilhem o vídeo para outras pessoas quem não for inscrito no canal, se inscreva e até o próximo vídeo tchau